Olha, eu penso o seguinte, que o jornalista tem que ler os poetas. Porque os poetas são a antena da raça. As coisas que são importantes, que passam acima da mediocridade, da média, da mediocridade geral, só os poetas é que percebem, ou pelo menos os que percebem primeiros. Legenda Adriana Zanotto